Eu posso falar em português? Vou tentar falar bem devagar. Chachados e Perdidos começou com o Beto, a Simone e eu e o nosso processo de trabalho é muito improviso e apresentar ideias de arranjos para as músicas. E essa música e ele foi com a contribuição da Kit, que foi a nossa convidada, e do Fernando, que é a primeira vez que vai estar com a gente, e é um enorme prazer ter um músico dessa qualidade para ela. A Kit diz que é um rio, um mestre. E a Kit é uma amiga, desde que a Simone chegou na nossa idade, elas não se desgrudam, e é um prazer de retomar o trabalho junto com a Kit. Professor. Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui, Eu não tenho nada Quero ver ele, quero ver ele da sua risada Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui Eu não tenho nada Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui, 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 eu não sou daqui Eu quero ir de que a gente Eu sou da tristeza Eu não tenho nada Quero ver Quero ver Na sua história Eu quero ir de que a gente Eu sou da tristeza Eu não tenho nada Quero ver Quero ver Na sua história Eu sou da tristeza Eu vou ir de que a gente Eu quero ir de que a gente Eu sou da tristeza Obrigada.